E aí pessoal de São Paulo, bem-vindo só meu canal, a parte 2 agora do... Puts, até esqueci... Advance Wars... Caramba, o negócio tá treto aqui pra mim, hein... Vamos separar aqui contra isso aqui... Torcer pra... Dar alguma coisa certa aqui, né... Porque... Espare... Estou aqui naquele tanque lá mano, vai ser da hora... Esperar... Avançar... 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 Caramba, eu não posso comprar ainda o que eu quero, então eu vou comprar um tanque, tá bom, é só atacar aquele carinha ali primeiro, sabia? Eu tenho que tomar as fábricas dele, caramba, tá difícil, uma infantaria só ali, caramba, bom que ele está aproximando os grandes dele, então tem como eu atacar. Ainda não dá para disparar com isso, que saco. Mala? 12.000 Esparar Vou ter que sacrificar algumas tropas É, não tem que sacrificar Vou colocar uma mecânica aqui Vou dar isso pra cá, espere Esparar aqui Tá difícil pro meu ando Mas não vamos desistir Caraca Sempre quebrando Temos que fechar ali E não deixar eles passarem Espere Esperar Enfim Eu serei com certeza Superpoder Um curso técnico Chegada Ferrou Eu não lembro como solta o poder nenhum Nossa, você tá me deixando com um A 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 thaaaaah me enferrando linda aqui ... ... ... Dejenha! Mas para de atacar cara! Deixe espaço para me atacar... ... O que é isso? Então, venha que eu vou perder LINDO! O que é isso que eu estou fazendo? Vamos lá. Nossa, não tá dando nada. 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 Certas tropas não me estão dando dor de cabeça. Outras já estão dando dor de cabeça. Por exemplo, essas assim. Esse maquinário pesado está me dando dor de cabeça. Já os leve em um não. Só... Só... Espera aqui. Espalha nesse aqui. Caramba, sobrou três. 10% de dano, mas vamos tentar. 13% de dano, mas... A gente tenta. Pronto. Chega aqui, para... Tudo certo. Espere. 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 Pronto. Ah... Ah... Fafado. Tchau, tchau. Pronto. Um a menos aqui pra nós. Vamos parar aqui. Tá, beleza. Ainda tem um 6, aí tem 5 ali. Espara. Caraca, véi. Espera. Você vem pra cá e espera. Mais um tanto que a gente tá precisando. Tchau. Tchau. Três partes. Cara, mas não fez nem o próximo. Errou. Ferrou, ferrou, ferrou. Não, tô menos um. Ué, o que foi isso? Também nenhuma. Sacrificar. Putz. Sacrificios. Sacrificios. Sacrificios tem que ser feitos. Acrificios. Mas temos mais. Acrificios tem que ser feitos. Uh, beleza Fudeu Já era, perdi Se continuar assim eu perco Beleza, beleza Bem, diminuindo nossos sentidos pelo menos aqui Vamo lá, vamo lá Destruir Espera Toma Su Tanque Vamo lá Temos que chegar na base deles ali e fechar Vamo lá Tem que fechar ali. Espera... Enfim. Eu não vou fazer nada agora. Ele tá recuando. A gente vai esperar isso. Caramba, eu consegui lançar mísseis. Não vai ser muito útil não, cara. Desculpa aí, mas... Eu vou destruir seus lança-mísseis. A gente não deu. Eu vou destruir seus lança-mísseis. Eu vou destruir seus lança-mísseis. Agora... A gente espera aqui... Caramba, ainda falta dois. Caramba, ainda falta dois. Agora... E aí... Vamos lá. Vamo lá, fim. Caramba, jogo 18? Caramba, você poderia se render. Vai ficar mais fácil pra nós. É, esses são os trilhos que estão mais perto da base. Caramba, o negócio é tretto, mano! Caramba, não tive nem tempo de atirar! Beleza. Vou tentar fazer esse tanque médio chegar lá em cima. Arrancar esses mísseis dele aqui. Saber? Espere aqui. Ah, boa. Tô quase duas horas jogando essa coisa aqui. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Dependendo do que vai acontecer eu já sei o que vou fazer. É, eu ser obrigado a fazer uma coisa que eu não queria. Senão isso nunca vai ter fim. Deixa acabar aqui, é o turno dele. Deixa acabar aqui. Espara. Colocamos ele. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, se gostou do vídeo curta comente, compartilhe Não esquece ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, valeu!